Bacana, estamos de volta, olha, uma dica pra você aí, ó, a garotada que quer entrar no futebol do Maranhão Atlético Clube. Segunda-feira, hein, vai ter peneira para as categorias sub-17, 19 e 23. Então, segunda-feira, a partir das 3 da tarde, lá no Parque Valeiro Monteiro, na Coama. Então, essa dica aí pra você que está acompanhando o Esporte Guará. Agora, bateu aquela fome, você já sabe, rapaz, é hora da pizzaria. Mas o nome da pizzaria, Dejaé? Pizzaria Della Costa, Gil Porto, olha, 18 anos no mercado. E quando a empresa está quase duas décadas, é sinônimo de qualidade, bom atendimento. São mais de 20 sabores de pizzas, hein? Com bordas recheadas e todas assadas no forno a lenha. Esse é o diferencial da pizzaria Della Costa. Um ambiente tranquilo, familiar, para você reunir todo mundo. Um parquinho de diversão sensacional para a sua criança ficar brincando ali. Enquanto você degusta uma boa pizza e uma boa massa. Porque tem espaguete à bolonhesa, espaguete de frango, você tem lasanhas, tira gostos, aquele danone gelado. Uma excelente carta de vinho. E tem promoção, olha, toda quinta-feira você tem a promoção do espaguete à bolonhesa a partir de R$ 18,90 para duas pessoas. E a pizzaria Della Costa é fácil de chegar até lá. Ali na Avenida Daniel de Latouche, no Parque Xalom. É, bem ali naquele posto de gasolina, do lado da Chopana, onde Juninho Guará já dançou muito forró. Pizzaria Della Costa, a melhor pizza da ilha. A galera gosta de ver? Gol! Então vamos mostrar gols agora da Copa do Brasil. Os jogos aqui envolvendo os times da nossa região. Isso mesmo, vamos lá mostrar, começar com o jogo do Botafogo. Botafogo do Rio, não é o da Paraíba não. É o Campinense, olha aí, o Campinense foi eliminado lá em Campina Grande. Meu Botafogo! É, 2x0. Rodrigo Pimpão fez o primeiro gol, não é isso, Dejair? É, o Rodrigo Pimpão aproveitou ali a ajeitada de cabeça, abriu o placar e depois um bonito gol do Alex Santana. Alex Santana. Alex Santana que fez um bom campeonato brasileiro ano passado pelo Paraná, ele que é do Internacional. E esse aí é o adversário do Motoclube na próxima fase. A BC venceu o Galvez lá do Acre, 1x0, gol de Neto, aos 30 do segundo tempo, cobrando o pênalti que você está vendo aí. Esse Neto Baiano? Aí é bom já o Rodolfo ficar de olho nele, né? Porque se for para os pênaltis... É, e esse aí é o Bahia e Rio Branco. Rio Branco do Acre e Bahia, 2x2, essa partida lá no Acre, hein? Isso mostra, Gilporto, que depois que mudou o regulamento da Copa do Brasil, essas equipes consideradas pequenas têm muito mais possibilidade de passar para uma segunda fase da Copa do Brasil. Exatamente. Verdade. Aí quase surpreendi aí o Bahia, ó. Foi 2x2. E dois gols do Gilberto. Exatamente. Laércio e Custódio marcaram os gols do Rio Branco. Agora estamos vendo outro jogo. Esse aí, ó, Goiás e... Aí é do Bahia ainda. É do Bahia. Aí foi o empate. É, o gol de empate. O futebol baiano que não está tendo, né, nenhuma chance contra o futebol maranhense, né? Agora Sergipe e Goiás, 2x0 para o time do Goiano. O Jefferson e Renatinho marcaram os gols do Goiás. Se classificou também o Verdão. Olha, o jogador quase perdia o gol. 4x3 que deu. Mas ele só tirou o peso, só que ela enganou. Olha aí, ó. Aí deu confusão ainda saber se a bola entrou ou não. Não, ele entrou. O Goiás que voltou para a Série A desse ano. E o treinador lá é o Barbieri, né? Que era ex-treinador do Flamengo. A maior surpresa da rodada de ontem. Vamos mostrar agora. Tombense e Esporte. 3x0 lá em Tombos, Minas Gerais. 3x0. Gols de Juan, Denilson e Marquinhos. A grande surpresa. Esporte eliminado, viu? E onda aí, Lhapé. Mais uma equipe, né? Você pega o CSA que está na Série A, você pega o Esporte. Muita tradição. Ponte Preta. Guarani. Guarani. Então, é por isso que eu digo, é um regulamento que todo time pequeno sonha em passar para a 5ª fase. Vitória também, Vitória. E o Vitória também, que foi eliminado ontem pelo nosso Motoclube. Exatamente. Então, os principais gols daqui dos times da nossa região na Copa do Brasil. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Ellen Maria, Lonturu, Ednaldo e os filhos Leonardo e Leandro, que estão acompanhando a TV Guarani. Falar em alô, é hora do quê? O alô do Deja. Se não, eu não almoço, né? Alô do Deja. Ontem eu estava no Castelão, né? Assistindo o Moto e Vitória. E quem estava lá mais uma vez, meu amigo professor Bebeto Corrêa. Ele que é sensacional, que é lá do terceiro conjunto da Coab. Ele, a Mirtes Maria, a Idália, a Rejane e Caio de Góes estão todos ligadinhos no Esporte Guará. Um abraço especial para o meu amigo Calvé, lá do Espaço Flar. Ontem ele até tirou uma foto comigo lá no Castelão. Diz que não perde também o Esporte Guará. Inclusive, mandou uma foto nossa aqui agora do programa, eu e o Mochátio. E também meu amigo Marcos Aurélio, que fez aniversário ontem. Ele que é proprietário de um dos bares ali do Castelão. Inclusive, teve um bolo lá também. Está aí a foto. Foi de bola. Deja estava lá. Ele que é de camisa branca aí, segurando o bolo. Meus parabéns, Rio Marcos. Completando 37 anos. O Danone vai ser por conta da casa no próximo domingo. Beleza, Marcos? E aí, Mochão? É, mandou um alô para a dupla de dois, né? Marcelo pai, Marcelo filho, motenses, tão felizes da vida. Da Marcelos, né? Os dois são... É Marcelo. A Marcelos, calçados lá na Cidade Operada, na feira da Cidade Operada. São motenses, tão felizes da vida. E tão ligadíssimo conosco. Deja, assistindo lá na bela televisão dele. É, tá bom. Então, Joga, se que fosse o Marcelo filho que ele falava, é o Marcelo... Não, Marcelo filho, não. Marcelo e pai, Marcelo, filho. Ah, tá certo. E são proprietários da Marcelos Calçados. Quem também está acompanhando a gente, sabe, Mochão? É o Ramon lá daqui, acessórios também. Acompanha todos os jogos do nosso programa. Ô, Joga, tem só um minutinho. Tive o prazer ontem de rever, Deja. Jackson, que veio olhar o seu filho. Garoto, tá galeto. Liga aqui, olha, tá finíssimo, Joga. Dá pra jogar. 45, dá pra jogar aí. Tá bom. Amanhã nós teremos aqui o Wallace Lemos aqui, viu, Mochão? Tchau. Isso. Amanhã a gente volta. Tchau, Dupla. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.